Eu já sei o que aconteceu O beijo que me deu, você roubou de mim E levou, levou pro infinito Me deixou tão sozinho, aqui sem seu amor Estou só, sofrendo de paixão Sem o seu coração, aqui pra me amar Eu te juro, custe o que custar Um dia vou te achar E te trazer pra mim poder te amar Eu vou dizer, vou gritar Para o mundo escutar Vou saber, vou falar Que eu só sei te amar Eu vou dizer, vou gritar Para o mundo escutar Vou saber, vou falar Que eu só sei te amar Estou só, sofrendo de paixão Sem o seu coração, aqui pra me amar Eu te juro, custe o que custar Um dia vou te achar E te trazer pra mim poder te amar Eu vou dizer, vou gritar Eu vou dizer, vou gritar Para o mundo escutar Vou saber, vou falar Que eu só sei te amar Eu vou dizer, vou gritar Para o mundo escutar Para o mundo escutar Vou saber, vou falar Que eu só sei te amar Que eu sou te amar Eu vou te amar Um dia vou te amar O que é isso?